Vai botar o p*** pra fora, tá aqui, a direção tá aqui, p*** pra, ó, se o p*** for gostoso eu vou chupar, vou, se for gostosinho eu vou chupar. Vem, que viagem é essa, véi? Da onde vem da miséria? P*** é! Fala rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo juntão, vamo que vamo, mais um vídeo brabo, mais um vídeo polêmico, vocês são foda, primeiramente aí eu queria desejar um ótimo domingo pra todo mundo, vamo que vamo, eu tô aqui em Muriqui, curtindo, tá ligado? Vim com a menazinha aqui, tá, a família aqui também, então eu tô meio chapado, mas o pior é que eu tô chapado de cerveja sem álcool, que eu não tô bebendo álcool já faz três semanas, que eu não boto álcool pra dentro, parceiro, eu tô com a cerveja sem álcool, tô bebendo muita rádio, que sem álcool, recomendo, é boa. Até porque eu tô de moto também, e o motivo não é nem por causa da moto, na verdade, eu cansei de beber cerveja de moto, né, só que o meu pé, né, pra quem não sabe, eu quebrei meu tornozelo, e o médico mandou dar segurada, tá ligado? Na cachaça, na gordura, então eu tô ficando devagarinho, tô nem bebendo álcool, mas eu acho que o álcool é o bagulho da mente, tá ligado? Por eu tá bebendo cerveja, eu acho que a minha mente acha que eu tô ficando bêbado, mas eu não tô, acabei de acordar agora, tá ligado? E muitas mensagens aí, desde ontem de noite, pedindo pra mim falar sobre esse vídeo dessas mina aí, que bombou na internet, tá no Twitter, tá no Facebook, tá ligado? Tá no Zap, tá no Telegram, até no grupo vazadinho do Telegram, já botaram, pra você ter noção como é que esse vídeo bombou das mina no baile funk, que subiram no palco e meio que passaram essa vergonha, tá ligado? E muita gente tá julgando a garota, eu tô vendo isso, muitas mulheres também julgando ela, homens julgando, tem uns que tá apoiando, e como sempre, a Topa do Manca quer que eu dou minha opinião sobre o vídeo, tá ligado? E eu, como sempre, vou falar sinceramente o que eu penso, não importa nada de seguidores, não sei o que, vocês sabem o que eu falo mesmo, e que se foda, se não gostou, morde as costas, não tô nem aí. Então, mano, eu vou dar um papo reto. Primeiramente, o corpo é das mina, mano, elas fazem o que elas quiserem. Se elas quiserem andar pelada pela rua, ela vai andar, claro, vai ser presa, porque se é tentada ao pudor, mas, tipo assim, o corpo é dela, se ela quiser se prostituir, ela faz. Primeiramente, eu deixo isso aqui claro, tá ligado? Eu vejo muita gente que nem conhece a garota pessoalmente, e tá julgando elas pela parada. Tropinha, lembrando que eu vou deixar o link pra você assistir o vídeo aqui na descrição, mas calma, assiste o vídeo completo aqui, depois você vai lá, só vir na descrição do vídeo, clicar no link e embrotar pra ver esse vídeo doideira aí. Pô, e você está ligado que a cachaça é fogo, parceiro? Às vezes a mina nem é disso, mano, tá ligado? Às vezes a mina não é disso, e sobe, ela não faria o que ela fez. Que o que ela fez? Vou explicar primeiro o que ela fez, eu já estava esquecendo, depois eu dou a minha opinião. Elas foram pro baile, o DJ mandou, não, pediu pra elas subirem no palco, como muitos fazem, tem um amigo meu que faz muito isso, o MC Copinho, chama a mina pra subir, pra dançar no palco. E a mina meio que, não sei, dá um flash na cabeça dela, que ela acha que ela tá no polydance, que ela tá no meio de uma terma, e, tipo, mano, quer praticamente fazer um sexy em cima do palco, tá ligado? É ridículo isso, mas tem mulher que é assim. E elas foram uma dessas, que o DJ falou, pô, se botar pra fora, eu vou chupar os peitola. E as mina botaram pra fora dentro do baile funk, tá ligado? As mina é nova, deve ter aí, eu acho que, se tem mais de 19, é difícil, vai ter 18, se não tiver menos. Se não tiver menos, mas eu acho que deve ter uns 18, 19. A visão que me passaram, pelo menos elas foram de maior, mas a cara delas é meio de novinha, tá? Mas beleza, então, rapaz, elas me botaram pra fora, e o DJ deu até uma, tá ligado, um mamazinho nelas. E esse vídeo bombou, mano, e muita gente tá julgando. É o que eu falei, ela faz o que ela quiser, eu acho vergonhoso. Se você me perguntar, negão, se fosse tua filha, se fosse minha filha, eu ia estar totalmente envergonhado aqui. Entendeu? Eu acho que eu nem ia sair de casa, porque Deus me livre de botar a filha no mundo pra fazer um desgosto desse com a família. Isso é coisa pra quem não tem família, só pode. E mesmo quem não tem família, não faz essas coisas pra se envergonhar, que isso pra mim é vergonha. Não é porque a mulher fosse um homem, também seria a mesma coisa. Mas você não vê homem subindo no palco e botando o balangudango pra fora. Tu não vê essas palhaçadas, tá ligado? Normalmente quem faz essas coisas é a mulher, não sei se é pra se amostrar, ou se é por causa da cachaça. Foi o que eu falei, a cachaça muda a pessoa. Ela pode ter bebido demais e vacilou e nego grave e bota na internet, não tem jeito. Ela até deixou a declaração, vou deixar pra vocês aí, a declaração que ela deu no Facebook sobre esse vídeo. Então rapaziadinha, pela publicação dela, você já vê que ela mesmo fala que não só bêbada, ela tava drogada. Então é duas vezes pior, né? E pede pra que ninguém compartilhe, mas minha filha, isso é internet, a mundo da internet é isso. A pessoa não compartilha só o que você quer, ela compartilha as coisas que acontecem no dia a dia. Você botou o peito pra fora porque você quis, você bebeu porque você quis, você usou droga porque você quis. Se eu sair agora na rua e começar a brigar com qualquer um e alguém gravar, eu não posso ficar bolado e ficar aí mandando vídeo. Não quero que ninguém compartilhe eu brigando. Meu amigo, eu saí de casa pra brigar, o errado sou eu. É isso que eu não entendo na sociedade. Fica puta porque fazem merda e o povo compartilha. Você não tem que ficar puta porque os outros compartilham, não. Você pode ficar envergonhado, acho que eu também ficaria envergonhado, mas puto não. Porque você tem que ficar puta com você mesmo. Com a sua própria pessoa, que não sabe beber, não sabe usar droga e fazer uma coisa dessas. Imagina a família, às vezes pode ter namorado. Pô, bagulho ridículo, ridículo. Pra mim é ridículo, não tô julgando ela. Falei, o corpo é dela, faz o que ela quiser. Mas pra mim, se fosse alguém da minha família, na moral, pô, uma filha minha, eu tenho uma filha de 4 anos. Pô, Deus me livre. Eu nem converso mais. Falei assim, ó. Ah, mas papai, eu tava bêbada. Fóquio. Ah, papai, mas eu tava drogada. Fóquio. Meu amigo, o que tu fez é problema teu. Foi igual eu falei sobre o caso do Kevin. Que todo mundo tá culpando os amigos dele. Foi, ô, ô. Os amigos dele. Meu amigo, ele usou droga porque ele quis. Ele bebeu, traiu a mulher porque ele quis. Aí agora vem botar a culpa no amigo dele. Ah, não, não. Cada um tem seu... O nome disso é líder e arbítrio, né? Cada um tem seu direito de escolher o que faz. Você vai pro baile porque você quer. É tudo igual o efeito dominó. Você se arrumou porque quis. Foi pro baile porque quis. Bebeu porque quis. Subiu no palco porque quis. Botou o peito pra fora porque quis. E nem imagino o que ela deve ter feito depois do baile. Porque se dentro do baile ela fez isso... Puta que faliu. Imagine longe das câmeras. Eu tô até com medo de pensar. Porque se na frente das câmeras ela fez isso... Fala tu, troca. O que vocês acham? No Rebequim da favela. Mas nada contra. É o que eu falei. O corpo é dela. Quem tem que pensar nisso é a mãe e o pai. Que deve estar numa hora dessa com muita vergonha. Deve estar um desgosto dentro do coração. E eu não falo só porque é mulher não. Foi o que eu falei. Muita gente acha que eu falo só por causa de mulher. Não, mas só vê essas coisas acontecendo com mulher. Como eu falei. Tu não vê homem subindo no palco e botando a buzofa pra fora. Que se tiver eu também vou falar aqui que é ridículo. Igual eu falei no caso que a mulher tava em Madureira... Dando a machucada dentro do carro, no meio do pagode. Ridículo. Teve um caso que eu não fiz o vídeo. Mas vou falar um pouquinho aqui também sobre isso. No show, acho que do Felipe Reti. Tinha dois casais fazendo... Do lado dos outros. Ridículo. Se eu tô do lado com a minha mulher, ele toma ali no tapão. Na moral. Que parada é essa? Respeita os outros, rapaz. Tem gente de família que foi fazer o show. Imagina. Você tá no show, vendo o show. Tô olhando pro lado, tá o cara carcando na mulher. Ah, não. Que que é isso? Eu dou ele um tapão. E não só nele. Ela vai tomar também. Na raiva, vai tomar. Depois, ela pode até me arrepender. Mas vai tomar pra tu não me respeita. Eu vou te respeitar. Pô, isso aqui é inadmissível. Será que você tá com vontade? Sai do show. Vai pro teu carro. Vai pra dentro do teu carro. Parar na rosinha. Não tem problema. Isso aí é com você. Mas o povo tá ficando maluco. Tá perdendo a noção do certo e o errado. Tá ligado? Isso eu acho muito errado. Eu daria um tapão. Mas agora, novinha. Vou te dar o último papo aqui pra você. Dá uma segurada na cachaça. Dá uma segurada nas drogas. Não faz fumar, não. Tá ligado? Porque é essas minas aí que botam nego de bola aí. Fica doidona. Aí se envolve com quem não tem que se envolver. Aí depois vem botar na internet que o homem se aproveitou de mim porque tava bêbado. É assim. Não faz isso, não. Porque você tava bêbado e o cara tava bêbado também. Eu não entendo essa lei. Essa lei é meio maluca. Eu tô bêbado. Ela tá bêbada. A gente vai pra casa, faz uma sacanagem junta. E depois eu tenho que responder judicialmente. Porque ela tava bêbada e eu. Ah, mas ela não tinha lucidez e eu tenho? Eu não entendo isso. Ela bêbada não tem. Eu bêbado não tem. Não entendo essa lei doida. Mas é o Brasil. Então a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Se a mulher estiver muito cachaçada, é melhor você nem arrastar. Porque essas mulheres vão te trazer problemas. Só o papo de visão do negão. Ouve quem quer. Quem não quiser ouvir, deixa entrar por aqui e sai por aqui, valeu? E rapaz, é dia não se esquece. O link pra você assistir o vídeo, tá ligado? Tá na descrição aqui. É só clicar e assistir o vídeo lá. Lembrando, uma hora de 18, hein? Uma hora de 18. Depois vem falar que eu não avisei, não. Então vamos juntão. Vou partir agora que eu vou tomar um banho, trocar de roupa pra praia. E muriqui, dar aquela zoada. E é, eu tava esquecendo. Pra quem tava pedindo motovlog, eu gravei motovlog. E logo, logo tá no canal, valeu? Tamo junto. Fui.